Olá, amigos do canal, muito bem-vindos. Hoje nós temos aqui um Sam 800 da Signus, um mixer super show de bola. E esse aqui você já dá pra ver aqui na frente, né? Ele é pra dar um rack. Aparelho muito bacana. Você já deu pra ver que ele também é do clarinho, né? Não é aquele escurão, não. E já deu pra ver também que tem poeira aqui, ó. Olha só que descuido, hein? Nossa, quase imperdoável. Vocês vão perdoar? Tá aí, gente. O aparelho fica aqui um pouquinho de tempo. Aqui eu tô bem na avenida e pega um pouco de pó mesmo, não tem? Perdão, né? Eu não vou parar, não. Aqui a gente faz direto, não vai esconder nada, não. Aí, ó. Painel do aparelho super show. Tem serial aqui, ó. Mudança de tensão. Aí você tem 110, 220 volts. Você muda aqui na chavinha. Tem fusível de proteção também. Bem legal. E você utiliza o fusível indicado aqui pra cada voltagem, ó. 110 ou 220, meio ampere ou 0,25 ampere. Aqui a gente tem o cabo de força. É original do aparelho. Tem aí, ó, o Signus ainda no plug macho aí com embleminha da Signus. A gente tem aqui, então, as duas saídas. Você pode sair pra dois ambientes até. Você tem aqui as saídas de tape e as entradas de tape. Então, você tem possibilidade de três conexões de tape, entrada e saída, pra você reproduzir e gravar também. E aqui você tem as conexões de microfone. Também podem ser mixadas, né? E aqui duas entradas auxiliares. E aqui duas entradas pra dois tocadiscos também, né? Com cápsula magnética, né? Os dois aí. Então, já tá com pré, né? Tem pré de fono nele aí embutido já. E aqui, aterramento para os tocadiscos, né? Então, a gente tá vendo aí o modelinho deles, são 800. Lembrando que você tem um auxiliar, dois auxiliares, três auxiliares, quatro auxiliares, cinco auxiliares também, né? Pros dias de hoje, isso é bem interessante. São equipamentos hoje. Você pode conectar celular, notebook, televisão. Equipamentos que anteriormente não existiam. Mas esse aparelho, pelas conexões que traz, ele permite isso. Ele tá com o gabinete novinho. Muito bonitinho mesmo. Aparelho show resistente esse equipamento. É um aparelho que ia pra eventos, né? Eram aparelhos utilizados em bailes. Um aparelho que tinham muita resistência e uma boa performance. Eu vou fazer as conexões, eu vou virar. A gente já volta pra testar esse Sam 800. Tá aí, virei o Sam 800 da Signos. É lindíssimo esse aqui, que é padrão rack. Um aparelho que está muito, muito bonito. Mesmo aí, ó. Tudo, tudo no lugar. Todos os botões, serigrafia. Bem legal mesmo. Nós vamos fazer o vídeo de hoje com esse SL-D2 da Tecnix. Caixas de som JBL-L65. A gente tá observando elas aqui, ó. E também com o Pioneer CLDS-104. Ele tá, inclusive, rodando aí. A gente já vai funcionar ele. Esse Pioneer VSX-605S vai dar o som pra nós aí. Então, vamos ligar aqui, ó. Liguei, acende o ledzinho verde, muito bonito. Ele tem aqui, né, o monitor, que é pra você ouvir o aparelho que você seleciona aqui no sensor. Então, você põe aqui no sensor pra ouvir o 2, o 3, o 4, né. E aí você tá ouvindo pelo fundo de ouvido, independente do que tá tocando. Assim, você pode selecionar o que você vai tocar na sequência, sem parar aí o som do evento. Você já faz a mixagem. Eu fiz a conexão seguinte, ó. Coloquei o toca-discos aqui no fundo 2 e coloquei o CD aqui no tape 1, né. Então, é isso que nós vamos ouvir hoje. Vamos fazer uma pequena experiência. Então, vamos lá. Você quer ouvir o CD, ele tá tocando. Então, o CD eu coloquei aqui, ó. Acabou a faixa aí. Vamos esperar chegar a outra aqui, ó. Aí tá tocando o CD, né. Com o toca-discos eu vou baixar aqui, ó. Tocando aí nas duas caixas, normal, né. Bacana. Aí como é que a gente vai mostrar uma mixagem? A gente dá uma levantadinha no que vem. O toca-discos faz a mistura, né. Aí você vai tirando, é claro que você faz com as duas mãos. Vai tirando um e vai colocando o outro. E aí você vai pôr só um segundo aparelho. Mesma coisa, o inverso, né. Você sobe o CD, vai tirando o disco, vai subindo o CD até fazer a transmissão. Esse é o misturador, né. Você então... Deixa eu baixar aqui. Você tem então quatro botões de controle de áudio, né. Para controlar o volume aí. E você tem quatro teclas para selecionar quais aparelhos vão tocar. Então essas quatro teclas selecionam oito equipamentos, né. Então tá lá, fono 1 auxiliar 1, fono 2 auxiliar 2, tape 1, tape 2, tape 3, microfone. Que também entra na parada de você poder falar com a música de fundo e controlar isso aí. Tá? Então isso é basicamente o Signos Sun 800 que a gente está demonstrando aqui. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Dá aquele joinha para a gente aí. Se inscreva no canal, compartilhe. Vamos gostar de ter você aí no próximo vídeo, com certeza. Eu vou ficar por aqui. Agradeço sempre a atenção de vocês. A gente se encontra no próximo vídeo, com certeza. E aí Tchau. Tchau. Tchau.